Olá aventureiros, bem vindos a um épico passeio pelos reinos de Final Fantasy, onde heróis enfrentam desafios inimagináveis e confrontam os mais temíveis antagonistas. Neste vídeo galera vamos explorar os emocionantes confrontos finais que marcaram cada capítulo dessa icônica série de RPG, dos clássicos até os títulos mais recentes. Cada jogo nos presenteou com batalhas épicas contra chefes finais, moldando a narrativa e deixando uma marca duradoura nos corações dos jogadores. Prepare-se para reviver momentos épicos enquanto exploramos os chefes finais de Final Fantasy. Vamos lá, mas antes disso não esquece de deixar o like aí galera, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Agora sim, partiu! O primeiro Final Fantasy de 1987 tem como chefe final o Garland, um cavaleiro que se torna maligno ao longo da história. Ele sequestra a princesa Sarah desencadeando a jornada dos heróis. Após derrotá-lo, descobrem um loop temporal, no final enfrentam o Garland transformado em caos que é essa forma que vocês estão vendo, uma batalha muito icônica e esse foi o primeiro Final Fantasy. Em Final Fantasy 2, lançado em 1988, tem como chefe final o Imperador Mateus. Ele é o principal antagonista do jogo e é conhecido por seus planos ambiciosos e crueldade. O Imperador Mateus é um feiticeiro poderoso que busca conquistar o mundo usando as forças demoníacas. A batalha final ocorre no Pandemônio, o castelo do Imperador. Durante o confronto, o Imperador invoca várias formas e usa as magias poderosas. A história se desenrola à medida em que os heróis enfrentam o Imperador para impedir seus planos de dominação. A trama e o desfecho podem variar dependendo da versão específica do jogo. Mas essa é a premissa geral do confronto final em Final Fantasy 2. Em Final Fantasy 3 de 1990, o chefe final é a Code of Darkness. Essa entidade malévola busca mergulhar o mundo na escuridão total para equilibrar a luz e as trevas. Os heróis enfrentam o boss no mundo das trevas após reunir 4 cristais coloridos, se envolvendo em uma batalha épica que busca restaurar a paz do mundo. Também tem detalhes que podem variar de acordo com suas versões. Mais um boss casca grossa aí. Em Final Fantasy 4 de 1991, o chefe final é Zeromos, uma entidade maligna associada aos cristais. A batalha final ocorre na lua, onde os heróis enfrentam os heróis buscando superar seus poderes esforvidáveis. A narrativa aborda o tema de redenção e sacrifício, proporcionando aí uma dimensão emocional ao confronto final. Detalhes específicos podem variar também entre invenções do jogo. Final Fantasy 4 de Final Fantasy 4 de 2019 Em Final Fantasy 4 de Final Fantasy 4 de 2019, o chefe final é conhecido como Dark King, Rei das Trevas O Dark King é o principal antagonista, uma força maligna que ameaça o mundo. O personagem principal acompanhado por seus aliados enfrenta o Dark King em uma batalha final para salvar a terra da destruição. A batalha contra o Dark King é uma parte crucial do enredo e representa o ponto culminante da jornada do jogador. Como é típico em jogos da série de Final Fantasy, o confronto final é sempre projetado para ser mais desafiador, exigindo estratégias e habilidades para ser vencido. Assim como os outros títulos da franquia, os detalhes específicos também podem variar. É mais um boss sagaz, galera. Em Final Fantasy V, o chefe final é Exa Death, o cara poderoso que busca os poderes dos cristais para conquistar o mundo. A batalha final ocorre em duas etapas, começando com a forma inicial e depois dessa forma que vocês estão vendo aí. É mais uma batalha sinistra, que o cara tem forças poderosas. Tenso esse boss, tenso. Em Final Fantasy VI, o chefe final é Kefka Palacio, um antagonista conhecido por sua loucura e ambições de se tornar um deus. A batalha final ocorre na torre de Kefka e se desenrola em várias fases. Isso exige muita estratégia e habilidade, mas um boss sinistro, talvez o boss mais sinistro da história. Final Fantasy VII, lançado em 1997, um dos melhores Final Fantasy, na minha opinião. O chefe final é Sephiroth, um vilão icônico da série, muito famoso. Um dos melhores, eu acho, como representação. Conhecido por suas motivações complexas, poderes sobrenaturais e pela sua busca de se tornar um deus ao manipular o Lifestream, a fonte de energia vital do planeta. Bem, essa batalha contra Sephiroth ocorre em várias fases, e é precedida por eventos dramáticos. A luta acontece no coração de Gaia, onde os personagens enfrentam Sephiroth em sua forma mais poderosa. O confronto é marcado por sua filha sonora, que é fantástica, e por elementos visuais impressionantes. A história e os detalhes específicos podem variar entre as versões do jogo, especialmente considerando seu lançamento original de 1997 e o remake mais recente, né? Porque o remake é bem diferente em relação ao jogo antigo. Mas, cara, essa batalha aqui, ela merece todos os bônus, porque é um boss irado e você joga com todo mundo, cara. Isso que é o mais irado. Um boss top! Galera, em Final Fantasy Tactics, lançado em 1997, traz um chefe final topzera. E lembrando pra vocês que tem a gameplay completa aqui no nosso canal, tá? Em português, tá? Traduzido. E nós, inclusive, resgatamos do Final Fantasy VII, buscamos lá o nosso personagem secreto, o Cloud, aí, no Final Fantasy Tactics. Tem ele lá, é só seguir lá no nosso canal e olhar as playlists que tem lá. Bem, galera, o boss final aqui é chamado de Ultima, também conhecido como Ultima. Esse boss final pode variar de acordo com o que você escolhe na história, né? Se você for aí numa rotina típica, você vai bater de cara com ele aí no final. E ele tá envolvido na trama do jogo e também essa trama gira em torno aí dos Lukav, que são seres demoníquos que buscam o poder das Odix Braves pra realizar seus próprios objetivos. A batalha final ocorre em várias fases e existe estratégia e habilidade pra derrotar Ultima e concluir, então, a história do game. Lembrando que também pode variar aí, né, o boss final de acordo com o seu caminho no jogo. Jogo bom demais, estratégia top, tática e irada. Jogo com um dos melhores games de tática que eu já joguei na minha vida. Vale a pena, recomendo e o boss é marcante. Vamos pro próximo. Galera, o próximo game, cara, é um dos melhores Final Fantasy que eu joguei na minha vida também, cara. Porque, ó, esse game é top demais. Pra mim, Final Fantasy VIII tem um certo apreço porque ele foi uma revolução gráfica, porque ele conseguiu aí trazer uma coisa melhor que o set apresentado. Mas vamos ao que interessa. Em Final Fantasy VIII, lançado em 1999, o chefe final é Ultimaesia. Ultimaesia é uma feiticeira poderosa que busca comprimir o tempo e governar sobre todas as eras. Ela é a principal antagonista do jogo e está envolvida em manipulações temporais ao longo da história. A batalha final contra Ultimaesia ocorre em várias fases e envolve a utilização do sistema de Junction e o aproveitamento das habilidades especiais dos personagens. A trama se desenrola durante a luta, revelando mais sobre as motivações de Ultimaesia e o papel dos personagens principais. Detalhes específicos podem variar também de acordo com as suas escolhas feitas no jogo. Afinal de contas, isso é RPG. Mas a derrota de Ultimaesia representa um clínico emocionante, cara. Bom demais na história. A parte mais top da história quando você vence essa lazarenta. Que exige aí, cara, muita estratégia e habilidade pra superar essa feiticeira formidável. Normalmente a gente vai enfrentar ela no level máximo, né? Mas é mesmo assim uma batalha digna de se assistir em Comento e Poké. Mano, cinema, cinema. Top. Final Fantasy IX lançado em 2000, cara. Dito por muitos, o melhor Final Fantasy de todos. Eu gosto mais do 8. Bem, o chefe final é Necron. Necron é uma entidade misteriosa e poderosa que aparece no final do jogo, associada aos temas de vida e de morte. A luta contra Necron ocorre na Crystal World, onde os personagens enfrentam esse ser transcendental. A batalha final é marcada por uma atmosfera intensa e por muita pancadaria. Uma trilha sonora emocionante. E, cara, os jogadores precisam ter estratégia e habilidade, porque senão não vai não. Não vai não. Usar itens, né, de cura, magias de cura e montar uma estratégia de ataque e usar magias que vão causar dano e ataques mais fulminantes é necessário em jogos de Final Fantasy, cara. Desde o primeiro, né? Isso é o que traz o gostinho de jogar esse game fantástico. Mas o Necron é um boss também marcante. E, cara, bom demais, cara. Final Fantasy é luxo, é luxo. Até aqui, só vim acertando a Square. E Final Fantasy X, lançado em 2001, o chefe final é Yu Yvon. Ou Yu Yvon. Acho que é assim que fala. Mas vamos chamar de Yu. É uma entidade que está vinculada ao ciclo de destruição conhecida como Ciclo de Sin. Ele é responsável por criar e controlar um monstro chamado Sin, que traz aí a devastação ao mundo de Spira. A batalha final ocorre dentro de Sin. E os jogadores enfrentam Yu em uma luta que tem particularidades únicas. A trama se desenrola durante a batalha também, revelando mais sobre a mitologia do mundo de Spira. Esse Final Fantasy, ele também foi, cara, o que eu acho legal, que eu falei assim, né? O 7, o 8, o 9, o 10. Um ritmo bacana. E trazendo momentos do jogo que você não esquece, cara. Essa batalha final contra Yu é também uma batalha marcante. E é um jogo que eu gostei demais também. É luxo, é luxo. Playstation 2 aqui já, né, galera? Já estava com os gráficos muito melhor. Vamos para o próximo boss. Mais um gamezinho de tática top, Final Fantasy Tactics Advance, lançado em 2003. E tem como chefe final, Lynn Green. Lynn Green é um poderoso NUMO, que assume a forma de um monstro celestial. Ele é o personagem central, né, o vilão central do jogo. Pois as suas ações têm um impacto significativo também na história desse jogo, né, no mundo de Inverse. A batalha final contra Lynn Green ocorre em uma dimensão alternativa chamada o Reino do Julgamento. Os jogadores enfrentam Lynn Green em uma luta desafiadora que envolve estratégia, táticas e utilização eficiente nas habilidades dos personagens. Como nos outros Final Fantasy Tactics, né, principalmente na série Tactics, a narrativa e os detalhes podem também variar com as suas escolhas. Derrotar Lynn Green é massa demais, né, e esse Final Fantasy Tactics de Game Boy é luxo, mano, luxo mesmo. Voltamos aí para o mundo de Final Fantasy Tactics, né, só que esse é o Final Fantasy X-2, que foi lançado em 2003. E tem como chefe final aí uma variação também de acordo com as suas escolhas. Entretanto, em uma rotina padrão, o chefe final vai ser aí o Shuin. É, uma figura central na trama aí. Shuin é um personagem atormentado que busca ressuscitar Laine, uma cantora que viveu mil anos antes dos eventos do jogo. A batalha final ocorre em Fair Play, um plano espiritual, e os jogadores enfrentam Shuin em uma luta que envolve habilidades estratégicas e a utilização de sistemas de combate únicos de Final Fantasy X-2. Assim como os outros Final Fantasy, né, tudo depende do como você progredir na história, e derrotar Shuin também é um momento massa, porque você também junta aí as peças do Final Fantasy X, né. Tem aquela cena final lá que eu não vou falar, você tem que jogar, ou eu trago aqui no canal um dia, quem sabe. Final Fantasy X-2 é um jogo originalmente lançado em 2003 para o Nintendo GameCube, né. Não há um chefe final tradicional, no mesmo sentido que muitos outros da série, né. O jogo se concentra em missões cooperativas e não segue um formato RPG de história única, um grande antagonista final. No entanto, ao longo do jogo, os jogadores enfrentam chefes em missões específicas e eventualmente chegam a enfrentar o Meteor Parasite, que pode ser considerado como um chefe final aí em alguns aspectos, pois ele é uma ameaça significativa que precisa ser derrotada para completar a narrativa do jogo. Cabe mencionar que há uma versão remasterizada do Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, né, lançada em 2020, que pode ter também diferenças aí na jogabilidade da narrativa. Em qualquer caso, o foco principal do jogo é na jogabilidade cooperativa e nas missões, em vez de ter uma narrativa linear com um chefe final convencional. Eu não joguei esse jogo, mas pretendo. E o próximo Final Fantasy Crystal Chronicles é o 12, lançado em 2006, o chefe final é Vine Solidor, em sua forma Vine Novus. Vine Solidar. Vine Solidar. É, uns nomes estranhos que esses... Que é isso... É, porque não faz uns nomes assim, né, o demônio ruim, o capeta mal, faz assim, rapaz, uns nomes desgraçados, pá. Bem, seja como for, o Solidar aí é um personagem importante na trama. Então, ele desempenha um papel de antagonista central envolvido em intrigas políticas, né, e na busca ali pelo poder aí, como todo maléfico quer fazer. A batalha final ocorre no Bahamut, né, um espaço... Um espaço nave gigante, que durante o confronto, esse Vine, ele pode trocar de várias formas, né, e apresenta também um grande desafio nos jogadores com cada forma que ele tem. Bem, a trama se desenrola durante a batalha, revelando aí mais coisas sobre esse Lazarento, do nome complicado, e também os detalhes da história podem variar de acordo com as suas escolhas. Derrotar Vine Solidar é a marca máxima desse game aí, que esse boss, ele é poderosíssimo, e é bem massa vencer ele aqui, mano, é bem massa lutar contra ele. Esse capeta ruim. Vamos pro próximo. Em Final Fantasy VII, Darje Officer Barrows, é um game que não é o mesmo set diferenciado, ele foi lançado em 2006, o chefe final é Waze, o Imaculado. Waze é um personagem que pertence ao grupo antagonista conhecido como Tsviets, acho que é assim que fala, e ele desempenha um papel central na trama. A batalha final ocorre em vários estágios, e é uma confrontação intensa. Os jogadores enfrentam Waze ou Imaculado em uma luta que exige uma estratégia e habilidade para superar seus poderes formidáveis, porque o cara é bravo. A história se desenrola durante a batalha, e lembrando que você joga com o personagem de Final Fantasy VII, só que não é um DLC nem nada, é um jogo a parte mesmo. Assim como muitos jogos da série, tudo pode depender do que você fizer aí nas suas ações durante o jogo. Quando você derrota o Imaculado, cara, representa que você é o cara e mandou bem, porque o cara é bravo. Vamos para o próximo. Em Final Fantasy VII Crisis 4, lançado em 2007, o chefe final é Gênesis Hatsodos. Gênesis é um dos principais antagonistas do jogo, e sua história está intrinsecamente ligada aos eventos que precedem o glorioso Final Fantasy VII. Essa batalha final ocorre em uma sequência intensa que o protagonista, Zack, enfrenta Gênesis em uma série de confrontos. Durante esses enfrentamentos, os jogadores também conseguem aprender mais sobre a motivação e a natureza de Gênesis. Como em muitos jogos, como eu já sempre estou falando, ele pode ter uma variação de acordo com as suas escolhas. E derrotar Gênesis marca um clímax forte na história de Final Fantasy VII Crisis 4, porque é um momento crucial no contexto. Que abrange aí a história de Final Fantasy VII e faz todo sentido você jogar esse jogo aí antes do Final Fantasy VII convencional. Bom demais. Em Dissidia, cara, Final Fantasy, lançado em 2008, o jogo é centrado em combates entre personagens de várias entradas da série Final Fantasy. Não segue aí uma estrutura tradicional de um RPG com narrativa linear e um chefe final daquele jeito normal que vem fazendo a história. Mas, em vez disso, ele possui um modo de história que envolve confrontos entre outros personagens, entendeu? Contudo, se estamos nos referindo a uma versão de Dissidia lançada em 2008 para os arcades japoneses, o inimigo final do modo história é caos. No caso, o jogador enfrenta caos em uma batalha épica que serve como ponto culminante da história. Lembrando que ao longo do tempo, houve lançamentos e atualizações para a série Dissidia, incluindo Dissidia 012 e Final Fantasy, que expande ainda mais a história e os personagens. Então, a natureza do confronto final pode variar entre diferentes jogos da série. Fica meio complicado dizer quem é o boss sinistrão, mas o caos, ele causa o caos, né? Vamos para o próximo. O próximo Final Fantasy é o 13, lançado em 2009, né? E tem como chefe final, Orphan. Ele, em sua forma transformada, conhecido como Orphan's Craddley, acho que é assim que fala. Orphan é uma entidade central na narrativa, né? E ele sendo um falsier, uma espécie de ser poderoso e divino. Essa batalha ocorre em um local chamado Orphan's Craddley, e os jogadores enfrentam aí uma forma imponente desafiadora desse camarada. A trama se desenrola aí durante a batalha, revelando mais sobre esses... Os que eu sou um falsier aí, né? Os propósitos desses caras aí. E o destino dos heróis também. Como em muitos Final Fantasy, pode variar. E a derrota de Orphan marca aí um desfecho da jornada dos personagens principais de Final Fantasy XIII. É uns nomes estranhos mesmo que o povo escolhe, né? Mas esse é o boss. Em Final Fantasy XIII, lançado em 2011, o chefe aí já é Caius Balades. Caius é um personagem central também na trama e serve também como antagonista. Sua busca por controlar o tempo e evitar a morte de uma pessoa importante desempenha um papel fundamental na narrativa. A batalha final contra Caius ocorre em vários estágios. E os jogadores enfrentam aí uma versão poderosa e transformada do vilão, cara. Insano. A trama se desenrola durante a batalha, fornecendo mais informações sobre os eventos que levam aí o confronto. Então, também mais um jogo que pode mudar de acordo com o que você escolher nas opções de história. E a derrota de Caius, cara, pô, vale cada centavo porque, mano, o cara é bravo. Bravo com força. O bichão vira um demônio gigante. Que, cara, é o demônio. É o demônio. É o demônio. Quebra a minha deda, demônio. Em Final Fantasy Type-Zero, lançado em 2011, o chefe final é... Hursus Cristal. É, mano. A batalha final ocorre dentro do reino de Hursus, onde os jogadores enfrentam uma série de chefes que estão ligados ao conflito central do jogo. A narrativa se desenrola durante a batalha, revelando mais sobre os eventos que levaram ao confronto e o papel do jogador na guerra. A luta é complexa e exige estratégia, cara, exige muito, pois os jogadores enfrentam várias formas de Hursus Cristal. Assim como nos outros, também pode variar alguns detalhes, né, em relação à história, mas tudo isso é questão de escolha. E esse jogo, cara, é muito maneiro. Ele saiu, acho que se não me engano, pra PSP, depois pra PC, mas é um jogaço, cara. Eu joguei ele e eu gostei muito. E o próximo game é Light Returns Final Fantasy XIII, lançado em 2013, né. A estrutura do jogo é um pouco diferente dos títulos anteriores da série. No entanto, o chefe final pode ser considerado Bonivalzzi. Bonivalzzi, é um nome estranho, cara, é um nome estranho. É difícil falar esses negócios aí, rapaz. Esse cara aí, ele é um deus supremo e uma figura central na trama do jogo. Ao longo do jogo, Light, a protagonista, né, deve cumprir várias missões e coletar almas para garantir a salvação dos seres humanos até o fim do mundo. Quer dizer, antes do fim do mundo. A história culmina aí em um confronto com esse lazarenta aí do nome difícil que representa um desafio significativo para os jogadores. A batalha final é única, mano, e os eventos que se desdobram durante o confronto tem um impacto profundo na história e no destino de cada personagem. Como em muitos jogos da franquia, né, os detalhes podem variar, mas derrotar esse cara, mano, faz parte e sim, te dá um grau na história massa demais. É um game topzera, mas é um Final Fantasy diferenciado, tá, galera? Diferenciado. Outro game topzera é o World of Final Fantasy. Esse foi lançado em 2016 e tem como chefe final Enacross, cara. Enacross é uma entidade misteriosíssima que desempenha um papel crucial aí na história. Manipula eventos e interage com o protagonista do jogo, que é o Len e o Reign. Bem, essa batalha ocorre no World of Grimoire, cara, é um nome que os caras têm que colocar, né? Só pra sacanear nóia brasileira aqui. E os jogadores enfrentam aí Enacross em um confronto que faz parte da narrativa, né? E que é um pouco até ampla do jogo. Durante essa luta, os jogadores descobrem mais sobre os eventos também. E assim, cara, esse jogo, ele é um jogo bem bacana. Ele é diferenciado e, cara, o boss final é massa demais, vim. Lutar contra a Enna é gratificante, gratificante quando você vence. Em Final Fantasy XV, lançado em 2016, o chefe final é Ardyn Izunia. Ardyn é um personagem complexo da história do game e ele representa aí o papel de antagonista desde o início, desempenhando em vários papéis ao longo da história. A batalha final ocorre na cidade de Izunia e os jogadores enfrentam Ardyn e uma luta que mistura ação e elementos mais tradicionais do RPG. Bem, a trama se desenrola durante as batalhas e também conta mais sobre as motivações de Ardyn. Como muitos jogos, tudo depende dos detalhes que você escolheu durante a história. E, cara, derrotar ele é massa. Vencendo Ardyn, você tem um desfecho da história total aí. E, cara, é uma luta animal, animal, animal. Em Dissidia, Final Fantasy NT, lançado em 2018, segue o mesmo conceito do anterior, né? Não tem Final Boss, é um pouco diferente, né? O jogo é centrado em batalhas entre personagens de diversas entradas da série Final Fantasy. E, em vez de seguir uma narrativa linear tradicional, ele, no caso aí, tem um como modo história, a história central de Shinryu. Shinryu é uma criatura poderosa e recorrente na história de Final Fantasy, que por muitas vezes representa aí, representado como um dragão divino. A batalha contra Shinryu é desafiadora e serve como o clímax máximo do jogo aí. E, cara, Shinryu não é Shinryu, tá? Mas lembra, né? Lembra, derrotar esse camarada aí faz parte do contexto da história. Mas lembrando que ele não é, assim, não quer dizer que ele seja o boss final, mas é o que deveria ser, vamos dizer assim. E o próximo game, galera, é Final Fantasy VII Remake. Já tem a gameplay no canal completinho do começo ao fim aí e tem como chefe final o Sephiroth, né? Como ele é o remake do set, todo mundo sabe que ele vai ser o final. O jogo é a recriação do clássico, né? E aborda aí a mesma história, porém, de uma forma mais moderna, né? E com um sistema de combate também diferente. A batalha final contra o Sephiroth ocorre no ápice da narrativa do jogo, no capítulo chamado Destin's Crossroads. A luta é intensa e envolve várias fases, como mecânicas de combate de dinâmicas e transformações do nosso Sephiroth. A trama se desenrola durante o confronto, apresentando novos elementos da história e provoca mistérios para as futuras partes da série. Mais uma vez também, tudo pode depender das suas escolhas, mas derrotar o Sephiroth aqui não é o fim do game, mas é o fim da primeira parte do remake. Lembrando que ele vai continuar, já tá pra sair o novo remake aí, ou já saiu. E é o Sephiroth, o final, mas é que você entender o que quer dizer, né? É dessa primeira parte, é o Sephiroth, e no final também vai ser o Sephiroth, e assim vai. Pois é, galera, esses foram os chefões aí que eu trouxe pra vocês desde o primeiro Final Fantasy aí, né? Das séries táticas também, então assim, os bosses que marcaram a época, e que tomara que surjam mais Final Fantasy aí com bosses interessantes também. Quem sabe, um dia eu trago um vídeo aí trazendo os bosses de todas as franquias, né? Uma por uma, claro, né? Porque assim, é chefe pra diabo, desculpa todo mundo. Fora os chefes secretos, é chefe demais, rapaz. Mas espero que vocês tenham gostado aí, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Se vocês querem ver o outro vídeo desse padrão, é só falar com nós, que nós faz. Tamo junto, até a próxima, e valeu! Quero mandar um abraço aí pra todos os nossos inscritos do canal, e quero que vocês continuem com a gente sempre. Tamo junto! Fui! Fui!